Revana Oliveira, a gente já trouxe esse caso aqui no início do jornal. Você tem mais detalhes. Como é que a polícia chegou a esse homem? E por que? É uma motivação tão fútil. Seria uma mensagem de celular que ela não mostrou pra ele? E nisso ele mata a mãe da filha dele? Isso mesmo, Branquinho. Bom, a polícia começou a investigação desse caso logo depois que ele cometeu esse crime no dia 6 de março. Então, logo depois de assassinar a ex-companheira, a Tainá, ele ligou pra família contando o que tinha acontecido e aí pegou um carro por aplicativo e aí desapareceu. Mas a polícia, usando pistas e todos os conhecimentos na investigação, acabou encontrando ele lá na cidade de Goianápolis, onde ele foi preso hoje de manhã. E aí a motivação teria sido aquela que nós contamos no começo do jornal. Um casal que já brigava há bastante tempo, com indas e vindas, ele muito ciumento, não queria que a mulher fizesse nada, acabou descobrindo que ela estava em uma festa, pegou o carro dele, isso segundo relatos da polícia. Foi até lá, fez com que a mulher entrasse no carro, levou essa mulher pro apartamento onde ele morava e lá começou essa discussão. Já estavam ali com os ânimos exaltados, quando chegou essa mensagem de celular, ele disse que queria ver, suspeitando que seria um outro homem. A mulher não quis deixar ele ver, foi quando ele partiu pra cima dela com a faca, acabou então nesse desfecho trágico e deixando uma criança de 10 meses sem mãe. Logo na sequência, ele então ligou pra família, fugiu, ficou cerca de uma semana aí desaparecido. E felizmente agora a polícia o prendeu e a família, claro, espera que ele pague pelo crime que aconteceu. E mais uma vez fica o alerta, né, Branquinho? Geralmente esses feminicídios acontecem, não é do dia pra noite. Tem um histórico aí muito grande, as mulheres são vítimas de vários tipos de violência e no final acaba ali nesse protelando, tendo ainda essa convivência. Muitas vezes acredita até na boa vontade da pessoa e o final é lamentável como esse. Lamentável e a gente espera que a justiça seja feita nesse caso, como em muitos outros que infelizmente vem acontecendo. Obrigado, Revana. E agora, olha só, o delegado que acompanha o caso, doutor Ulisses, lá de Anápolis, gravou um vídeo aqui. Vamos assistir? Coloca aí, Dudu. O grupo de investigação de homicídios de Anápolis deu cumprimento ao mandado de prisão temporária em desfavor de Israel Rodrigues, 28 anos, apontado como autor do feminicídio praticado contra a maquiadora Tainá Pinheiro Duques, 26 anos. Conforme apurado no inquérito policial, o jovem casal vivia um relacionamento conturbado entre unidas e vindas e no último dia 6 de março, Israel teria descoberto uma festa onde Tainá se encontrava. Ele se dirigiu ao local em seu veículo, retirou a jovem da festa e a levou para seu apartamento. Em meio a uma discussão em torno da relação, Israel teria percebido que uma mensagem chegou no telefone celular de Tainá. Fato este que lhe gerou uma crise de ciúmes e, pelo fato da jovem não ter dado o celular a Israel para aquele vício teor da conversa, ele se apoderou de uma faca e acabou matando a jovem com facadas pelas costas. O cumprimento do mandato de prisão se deu na cidade de Goianápolis, local onde Israel foi recolhido e agora se encontra à disposição da justiça para que responda pelo crime de feminicídio que pode lhe render uma pena de até 30 anos de prisão. Muito triste, muito triste mesmo. Mais uma vez, parabéns para a Polícia Civil que rapidamente conseguiu desvendar esse caso. Dr. Ulisses, viu, que era agente de Polícia Civil lá no Rio de Janeiro, virou delegado aqui em Goiás. Meu amigo lá de Anápolis não deixa um caso sem ser solucionado e, mais uma vez, uma história muito triste, mas ainda bem que foi solucionado e agora a gente espera que seja feita justiça.